Eu queria falar sobre o setor bancário também, os bancos têm mostrado uma retomada, mesmo ainda sobre os efeitos da pandemia, a gente sabe, mas como que você avalia o setor para os próximos anos, você está otimista, qual que é a sua visão para o setor bancário? Bom, o setor bancário está passando por mudanças estruturais nesse momento, eu acho que seria ingenuidade nossa falar que as empresas, as grandes empresas, os grandes bancos vão ter que correr atrás, principalmente por conta das fintechs, mas por que isso não nos preocupa muito? Eu acho que os bancos estão de olho nisso, cada um já tem as suas atividades, a sua área de atuação, olhando para essa questão das fintechs, essa questão de, ficou na moda agora fazer cisão, então, por exemplo, Santander provavelmente vai fazer da GetNet, o Itaú vai fazer da XP, então eles estão olhando o que eles têm de bom no balanço, com o que eu posso concorrer com essas fintechs e vou lançar separadamente, porque eu não posso competir com uma fintech, que é super asset light, e eu sou um monstro, eu não consigo virar um transatlântico de um dia para o outro, então, são medidas que os bancos estão tomando, cada vez mais cortando custos, fechando agências, indo realmente rumo à digitalização, porque eles vão precisar, a competição está aumentando, e para nós consumidores é excelente, para nós que somos clientes, então, eu tenho uma visão diferente, eu tenho uma visão muito positiva para o setor bancário daqui para frente, apesar do que eu acho que a gente vai ter aí uma compressão das margens, mas eu acho que é positivo, sob o ponto de vista também da experiência do cliente, e eu acho que continuarão sendo empresas super rentáveis, empresas que vão continuar pagando bons dividendos. Obrigado. Obrigado.